Para melhorar a estrutura do solo, produtores têm optado pelo plantio consorciado. A estratégia promove maior interação biológica no solo por conta da massa foliar deixada por diferentes culturas. Em busca de melhor solução para tirar proveito do solo, este agricultor decidiu experimentar em uma área de 300 hectares o sistema de plantio consorciado. Nesta fazenda, a técnica consiste em realizar o plantio de milheto e braquiária, de uma forma que evite que a planta daninha cresça e atrapalhe o desenvolvimento da safra que está por vir. Isso foi no primeiro ano de sua aplicação. Hoje, com 950 hectares, as principais queixas com uma pouca quantidade de palhada diminuíram com a aplicação da ferramenta. As vantagens são muitas. Para que o experimento dê certo, é preciso paciência para o resultado sentir efeito. Segundo este engenheiro agrônomo, a experiência na área escolhida resultou na redução da temperatura do solo e na melhor produção da matéria seca e verde. O plantio consorciado, dentre as vantagens que se tem, é a produção de matéria seca, matéria verde, tanto acima quanto abaixo do solo. Fazendo com que a temperatura do solo seja diminuta, comparada aos solos que estão descobertos, bem como também uma possível remuneração ao produtor rural e os benefícios para a próxima cultura serão evidenciados. Segundo o produtor bebiano José Januzzi, ele decidiu apostar no plantio consorciado, porque estava com dificuldade para preparar o solo misto para a safra, o que lhe garantiu até 5 sacas de soja por hectare. A gente decidiu pelo plantio do consorcio, pelos motivos que a gente estava tendo dificuldade em áreas de solo misto, a quantidade de palhada estava pouca. Daí a gente optou pelo cultivo de milheto com baquiária, porque a baquiária tem um volume expressivo de palhada e junto com milheto, assim a gente pode ter até uma renda um pouquinho extra. Com o solo mais úmido, a concentração de nutrientes aumenta e garante mais resistência do solo contra possíveis danos de chuvas torrenciais e melhora a plantabilidade, tanto da cultura vigente quanto a de milho, por exemplo. A retenção de nutrientes vai ter essa característica física, onde não vai existir o escorrimento, por exemplo, numa chuva torrencial, nessas áreas de consorcio. Então, a manutenção desse nutriente colocado pelo produtor e também a natural, ela vai ser fixada no talhão que tem que ser feito, tanto os colocados pelo produtor quanto os que já existem naturalmente no solo. Além de tempo, o produtor vai economizar no quesito quantidade de sementes e de plantabilidade de ambas as culturas, tanto da cultura principal, a soja, quanto o plantio consorciado. A qualidade do solo do bebiano vem ficando melhor a cada ano e isso pode ser comprovado por ele mesmo, já que a terra vem ganhando cada vez mais umidade e proteção para os organismos com plantio consorciado. A qualidade do solo vem melhorando ano por ano, como vocês podem ver aí, tem uma camada boa de palha, aparece mais vida ao solo. E vai ajudando tudo no banco de semente, diminuindo o banco de semente de ervas daninhas, facilitando o uso de biológicos e são vários motivos. A umidade também é um ponto principal, que quando a gente vê a chuva, com essa palhada a gente consegue ficar plantando nesse terreno aqui por uns 4, 5 dias a mais, que conservam muita umidade do solo.